Música Sob a saia da senhora amada Esse céu de infinita e única cor Tão uniforme, tom azul É de todos os seus amantes De refletidas cores na questão da pele Linda e reluzente De cada um Dos que vivos depositam em ti Seus sonhos meio delirantes Já cansados e ainda com tesão Cruzam seus terminais Da longínqua pedras Do Palmeiras, José Falta É a cidade 2000 Alguns os seus conjuntos habitacionais Onde suas velhas camas tremem Em suas relações conjugais Da Messejana de Galdeada As margens dos teus doces lábios Pacuti e Ceará As curvas da tua geografia são comuns As seres tão desiguais As seres tão desiguais A espuma do teu gozo de mar A espuma do teu gozo de mar E as ruas com as alfaias Para que se possa tocar Esse blues de maracatus Esse blues de maracatus O céu de fortaleza azul O céu de fortaleza azul